Eu converso hoje com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor José Renato Nalini. Ele é mestre, doutor em Direito Constitucional, ex-promotor, professor de Direito, com mais de 20 livros escritos, enfocando ética, filosofia e formação de magistrados. Foi também presidente duas vezes da Academia Paulista de Letras e atualmente preside o maior tribunal de justiça do mundo, o Tribunal de Justiça de São Paulo. Tudo bem, doutor José Renato? Tudo bem, Alexandre. E você? Tudo jóia. É um grande prazer estar conversando aqui com você hoje. Nós temos aqui números impressionantes no Tribunal de Justiça de São Paulo. São 25 milhões de processos em andamento, o que significa um quarto de todos os processos do Brasil, porque no Brasil todo são 100 milhões. São 2.500 magistrados e 50 mil servidores. Então, são números impressionantes. E eu gostaria de começar conversando com o senhor, perguntando qual é o seu balanço, nesse pouco mais de um ano que você está à frente do tribunal, nessa missão hercúlea de comandar o maior tribunal de justiça do mundo. É uma responsabilidade grande, mas principalmente as dificuldades que surgiram. Infelizmente, nessa minha gestão, nós estamos enfrentando a maior crise do país. Uma crise hídrica, energética, econômica, financeira, política, e principalmente uma crise moral. Isso tudo afeta o sistema de justiça, porque ela passa a ser o último refúgio das pessoas que querem ver resgatadas, restaurados seus direitos. E nós não temos condições de atender a todos. Veja, você acabou de dizer, nós temos um quarto dos processos em curso pelo Brasil, e não temos um quarto da população. Então, há uma excessiva judicialização no Estado de São Paulo. E para fazer fluir mais o processo da justiça no Estado de São Paulo, o senhor tem implementado algumas novidades que têm como objetivo justamente isso, acelerar a justiça e até diminuir o número desses processos. Então, eu acho interessante citar os SEJUSC, que são os Centros Judiciais de Solução de Conflitos e Cidadanias. Então, esses centros foram implementados, para se evitar que as pessoas entrem com o processo. Eles seriam uma etapa antes. E tem os conciliadores. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que eles funcionam exatamente. Nós podemos ver essa excessiva judicialização, o excesso de processos, como um fenômeno patológico. Não é saudável que um país tenha 100 milhões de processos com 200 milhões de habitantes. daria impressão ao resto do mundo que nós somos o povo mais beligerante sobre a face da Terra. Só fazer uma observação, como o senhor disse, dá um processo para cada dois habitantes. Na verdade, todos estariam litigando, porque um processo tem pelo menos duas partes, não é? Dá a impressão que o Brasil inteiro em litígio. Não é bem assim. Mas isso preocupa. E nós procuramos algumas metas. Uma delas, aquela que você citou. O SEJUSC. Esses centros, eles são centros que colocam as partes em contato, acompanhadas de advogados, mas em busca de uma solução pacífica. Porque além da nossa justiça ter excesso de trabalho, ela é muito sofisticada. Ela tem quatro instâncias. Ou seja, começa no juiz, passa pelo tribunal, chega ao Superior Tribunal de Justiça, com facilidade ao Supremo Tribunal Federal. Um processo pode durar 15 anos. E isso não é solucionar problema. É institucionalizar problema. Então, nós estamos disseminando esses SEJUSC. Eles estão funcionando muito bem. Porque a parte começa a entender por que motivo a outra quer levá-la à justiça. Humaniza o conflito. Sim, e se possível, nós evitamos o conflito, nós evitamos o processo. E a solução a que as partes chegam ali na conversa, no diálogo, é uma solução definitiva. Porque ela foi partícipe, ela participou, ela deu a opinião dela, ela entendeu. Agora, na justiça, ela fica excluída. Porque é uma função muito técnica. Às vezes, ela recebe uma resposta meramente processual, nem entende o que aconteceu com o processo dela. Então, é muito importante que toda a sociedade pense que é melhor resolver os conflitos através de conciliação, negociação, arbitragem, mediação. Mais de 30 fórmulas que os Estados Unidos já seguem bem e que evitam o processo. O processo tem de ser reservado para aquelas questões que realmente não têm outra condição senão ser apreciado por um juiz. Certo. Você ressalta nas entrevistas que eu já li, que o senhor deu, o talento natural de certas pessoas para se tornarem conciliadoras. Quem pode fazer esse curso de capacitação para se tornar um conciliador? Qualquer pessoa. Porque não há necessidade de tanto conhecimento jurídico. O que há necessidade é desse talento que você falou. Pessoas que têm paciência, que têm tolerância, que enxergam o outro como um semelhante. que têm humildade, que têm um pouco de psicologia, mas isso é dom natural. Então, para se tornar um conciliador, a pessoa não precisa ser formada em direito? Não necessariamente. É lógico que aquele que tem conhecimento jurídico, ele tem uma predileção. Mas eu acho que nós precisaríamos mais de psicólogos, de pessoas que têm aquele bom senso natural, vocação para pacificar. Esse sim vai ser um bom conciliador. E os SEJUSC, eles funcionam só no estado de São Paulo por enquanto? Ou existem outros estados do Brasil que estão implementando? Há uma recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, número 125, que pede que isso seja disseminado por toda a federação. Mas São Paulo está na frente, e muitos estados têm vindo aqui aprender a modalidade. porque nós flexibilizamos muito, sabe, Alexandre? Nós não fazemos um regime, um modelo fechado. Nós permitimos que as faculdades também entrem, as igrejas, as associações, os clubes. O que nós gostaríamos é que a sociedade toda se concertizasse de que não é bom litigar. O litígio afasta as pessoas. O processo pode terminar com uma decisão que nem sempre termina o conflito. Enquanto que a conciliação vai terminar com uma legitimidade maior, ela é eticamente superior, porque a parte atuou, ela teve um protagonismo. E o que é mais importante, Alexandre, não é a questão de aliviar o judiciário, diminuir a carga de trabalho, é fazer com que a sociedade aprenda a dialogar, aprenda a administrar seus problemas. Nós precisamos ressuscitar o princípio da subsidiariedade, porque senão o Estado não vai ter condições de responder a todas as demandas. Esse Estado babá que resolve tudo, que prodegaliza benesses, porque o PIB não cabe no tamanho do Estado. O PIB é menor do que as necessidades. E como eu ouvi já o senhor dizendo algumas vezes, seria uma cultura da pacificação. Nós precisamos retomar aquela visão, ela é um pouco equivocada, do brasileiro cordial, da cordialidade do Sérgio Buarque de Holanda, mas fazer com que as pessoas se entendam. Nós não precisamos fazer com uma questiúncula da família, da vizinhança, do consumo, coisinhas pequenas, cheguem a um processo, que é uma coisa complicada, cara, demorada. Vocês têm números de quantos processos os sejusques evitaram que se tornassem processos de fato? Isso tudo tem sido avaliado, não disponho deles agora, mas o que eu posso dizer para você é que as expectativas foram superadas, porque nós hoje temos a convicção de que um sejusque só substitui nove varas cíveis. Ou seja, o Estado deixa de gastar com um equipamento que é imenso, que é dispendioso, sofisticado, e que nem sempre funciona contento. Então, essa é a vertente do Judiciário do Futuro. Realmente um número impressionante. Outra medida que o senhor tem implementado é a digitalização. E a meta é que todos os processos do TJ São Paulo estejam digitalizados até o fim deste ano, até o fim de 2015. Em que ponto está esse processo de digitalização e como funciona a equipe que realiza esse processo? Na verdade, Alexandra, nós estamos propondo que o papel deixe de entrar na Justiça de São Paulo até dezembro de 2015. Nós estamos transformando o processo que hoje tem esse suporte papel físico em um processo eletrônico. Quando nós falamos digitalização, dá a impressão de que nós pegaríamos tudo aquilo que está em trâmite e mais os 90 milhões de processos arquivados e iríamos converter isso em uma versão eletrônica. Eu sei até que eu fiz a separação. Os processos que já estão terminados, os findos, eles somam quase 90 milhões, 87 milhões para ser mais precisa, mas esses não estão, por enquanto, ainda sendo digitalizados. Nem serão. Nem serão, porque demoraria 227 anos e custaria uma fortuna, e nós não temos. É um período difícil. O que nós estamos fazendo é com que esses 25 milhões físicos, eles continuem, eles vão continuar como processo físico, mas vão continuar fisicamente. Mas os novos serão todos eletrônicos. Ah, entendi. Todos que entram serão eletrônicos. Os 25 milhões que já existem vão continuar sendo físicos. Mas nós, pelo menos, colocamos um paradeiro, um breque, e, a partir de dezembro de 2015, a nossa convicção é de que não entrará papel na Justiça de São Paulo. E torna tudo muito mais fácil, obviamente, porque o magistrado pode consultar esse processo de qualquer lugar do mundo, até através do celular. E a economia de tempo. Eu queria comentar o dado que, sem o processo físico, papel, economiza-se cerca de 50% do tempo das pessoas que trabalham nesse processo. Sim, economiza papel, economiza espaço. Você veja que, no futuro, nós não precisaremos de prateleiras, não precisaremos de arquivo. O ambiente vai ficar um ambiente mais agradável. Eu até sonho com uma justiça que tenha as mesmas ambiências do Google, colorido, com espaço para lazer, para fazer ginástica, para evitar o lero, a lesão por esforço repetitivo. Os funcionários vão ficar muito mais contentes, vão se livrar dessa contaminação do papel. O papel é uma coisa contaminante, é antigênica. Se nós submetêssemos um processo velho, manuseado a uma análise, nós veríamos que ele tem micróbio, ele tem vírus, ele tem uma série de elementos contaminantes. Então, no futuro, nós teremos uma justiça melhor. E a nossa esperança é que a comunidade jurídica também aprenda a ser mais objetiva, mais concisa. Não faz sentido você ter de fazer petições com 50 laudas e apelos com 40 laudas. Nós precisamos ser mais diretos, mais objetivos. Deixar o excesso de argumentação para as coisas muito difíceis. Mas aquelas lides repetitivas, aquilo que é reiterado, que nós já sabemos a orientação da jurisprudência predominante, isso tem que ser mais singelo. Voltando à questão dos 85 milhões de processos findos, que já estão julgados e que são arquivo, o senhor tem uma proposta também de conclamar instituições que têm interesse nesse acervo para que venham debater aqui com o TJ uma maneira de cadastrar tudo isso. Seriam essas instituições, acervos públicos, institutos históricos, faculdades de direito, de história, porque isso é um material histórico valioso também. Essa seria uma solução interessante, a participação da sociedade para gerenciar esse acervo. A minha ideia seria devolver o processo para a parte. O processo é da parte. Terminada a prestação jurisdicional, o Estado em si não tem mais interesse em preservar aquilo, a não ser que seja alguma coisa histórica, mas aí o volume seria muito menor. O que não faz sentido é a sociedade pagar milhões anualmente para guardar papel velho. E o custo é? O custo é imenso. Nós gastamos mais de 100 milhões por ano só para guardar processo fino. E a não ser que nós informatizemos tudo, isso só tende a crescer. Porque os processos, muito raramente tem um volume só. Eles têm vários volumes. Então, nós estamos falando de 90 milhões de processos, mas pode ser que de volume nós tenhamos muito mais. Os números são aterradores, por exemplo, que nós faríamos várias vezes à volta São Paulo-Rio, saindo da Praça da Sé, só empilhando o processo um ao lado do outro, não por extensão, mas pela sua dimensão menor, que é mais fina. Outra medida que o senhor implementou também esse ano são as audiências de custódia, que elas visam também acelerar a situação daquela pessoa que foi presa em flagrante. Então, antes, esse preso demorava de 100 a 120 dias para ter o primeiro contato com o juiz. Com as audiências de custódia, que estão sendo realizadas no Fórum da Barra Funda, que é o maior da América Latina, o preso é colocado na frente do juiz em, no máximo, 24 horas. E dessas prisões, apenas um número vai se converter em uma prisão efetiva. Então, eu queria comentar, fazer um balanço desse pouco tempo que temos de audiência de custódia, mas que já tem se mostrado muito positivo. Essa é uma questão que a população deveria entender melhor, porque houve uma incompreensão. De início, divulgou-se que o que nós queríamos era esvaziar as prisões. Não é isso. Nós estávamos em déficit com esse dever desde 1988. Antes disso, o Brasil já havia se comprometido a obedecer o Pacto de São José da Costa Rica, fazendo com que a prisão em flagrante fosse imediatamente submetida à autoridade judiciária. Porque a autoridade tem de verificar se a prisão foi bem realizada ou não. A polícia prende bem. Agora, se a pessoa vai ou não continua presa, isso é uma atribuição da justiça. E nós estamos sem cumprir isso. Então, agora, nós finalmente estamos enfrentando o tema. Vimos que, pelo menos, 38% das prisões em flagrante não são convertidas em preventiva. Há muita gente doente que precisa de assistência e, principalmente, doença mental. Aqui em São Paulo, nós temos um número crescente de patologias da consciência, patologias da alma. E nós estamos enfrentando isso e estamos muito satisfeitos com o resultado. E acredito que todos aqueles que sejam humanos também estão vendo que o Brasil está acertando o passo com as democracias mais modernas. Nós estamos vivendo um período em que, no legislativo, estão sendo votados projetos de lei muito polêmicos. Então, nós estamos aí com o projeto de lei que reduz a maioridade, o da terceirização. Eu gostaria de saber o seu posicionamento perante esses dois projetos de lei. Em relação à minoridade, eu já tenho me posicionado há muito tempo, porque eu presidi o Tribunal de Alçada Criminal, que era também o maior tribunal criminal do mundo. E, desde então, eu via que nós não podemos combater só efeitos, nós temos que combater as causas. É a sociedade que deve fazer um mea culpa, um exame de consciência, e falar por que nós estamos produzindo crianças que praticam crimes. Porque nós chamamos de ato infracional, mas é crime. Uma criança que mata alguém cometeu, na verdade, homicídio. Agora, a família está falhando, a escola está falhando, até a igreja está falhando, a sociedade, então, quer trancar todos. E a prisão, e eu falo também da internação de menores, é a mesma coisa, ontologicamente, a segregação da liberdade é um mal necessário, mas não deixa de ser um mal. Eu diria que há, infelizmente, indivíduos que não podem sair da prisão. Mas a maioria, a maioria não poderia entrar no cárcere, porque o cárcere é deletério, o cárcere contamina, o cárcere corrompe. E nós estamos gerando feras. Agora, vamos imaginar crianças presas. Vão ficar uma matéria-prima muito fácil na mão das facções criminosas. E nós vemos também que pelas estatísticas, só 1% dos crimes graves são cometidos nessa faixa de 16 a 18. Então, nós vamos fazer uma medida, vamos adotar uma medida que não vai funcionar. É um egoísmo da sociedade, a sociedade precisa ser mais aberta e encarar os seus problemas. Por que nós estamos fazendo com que a violência dissemine, com que a droga seja um objeto de consumo e de desejo de todos os jovens? Nós estamos falhando. Em relação à terceirização, eu acho que o Brasil está demorando para perceber que o excesso de benefícios para o trabalhador, na verdade, funciona como alguma coisa que antagoniza o empregador e o empregado. Porque nós estamos afugentando capital internacional, capital externo, do qual nós precisamos para progredir, porque os empresários chegam aqui, quando eles sabem do passivo trabalhista, eles não investem no Brasil. O excesso de benefícios passa a funcionar como um extintor de empregos. Então, nós estamos acabando com os empregos, as pessoas não querem mais contratar diante das consequências. Então, a terceirização, ela vai beneficiar todos. É lógico que um país que está quase sempre regido pela concepção sindicalista, os sindicatos muito fortes, mas sindicatos no mundo inteiro se ajustaram, se adequaram, eles podem prestar outros serviços que não exigir apenas benefícios que impedem a proliferação de empregos. E nós precisamos de muito emprego, nós precisamos de mercado de trabalho, mas a continuar nessa inflexibilidade da legislação trabalhista, os empregos vão terminar. Mesmo para atividade fim? É, questão atividade fim, nós precisamos distinguir bem aquelas que não podem ser delegadas, né? Então, eu diria, por exemplo, segurança, você entregar segurança toda do Estado a riscos, a justiça, terceirizar a justiça seria uma questão problemática, não é? Mas quase tudo que o Estado faz... Pelo menos no setor privado, sim. Quase tudo que o Estado faz é mais caro e menos eficiente. Então, se nós aprendêssemos essa lição, nós veríamos que a iniciativa privada, quando ela não tem por ela o erário, os tributos, ela tem de ser produtiva e ela tem que ser eficiente. Então, nós temos que aprender essa lição e não desprezá-la. Gostaria de comentar também o seu último texto no blog, é um papo ecológico, em que você elogia o Papa Francisco, que realmente é muito querido do grande público, e falando sobre a relação do homem com a natureza, e gostaria de uma análise, como estão as nossas leis? Elas estão protegendo bem a natureza? podem ser melhoradas? Em que pé estamos? Nós temos excesso de normatividade no país, quando a Constituição adotou o artigo 225, é um dos dispositivos mais bonitos que existem em todo o planeta, aparentemente nós damos uma proteção à natureza sem igual, só que na prática nós encontramos aquele problema, nós estamos num país muito heterogêneo, muito complexo, muito criança ainda, politicamente tem muito de evoluir, e nós falamos uma coisa e fazemos outra, então, nesses anos entre a Constituição, depois a Eco 92 e 2015, retrocesso atrás de retrocesso, então, nós conseguimos revogar o Código Florestal, por incrível que pareça, o restante do comunismo, o que sobreviveu do comunismo, se aliou à direita mais, do capitalismo selvagem, à direita mais radical, e nós revogamos o Código Florestal. Nós vamos colher as consequências disso, já estamos colhendo, e eu fico muito animado que uma pessoa como o Papa, que é uma pessoa ouvida, é o maior número de seguidores de Twitter que existe no planeta, é o dele, que tenha se convertido para a ecologia, e que prega que o mundo tem que se converter, porque, ele falou, eu não sei analisar se o aquecimento global é só resultante do homem, mas eu vejo toda hora o homem esbofetear a natureza. Muito se está comentando sobre o pedido de vista que o ministro do STF, Gilmar Mendes, pediu em relação ao processo que proíbe as doações empresariais das campanhas políticas. Tem muita gente argumentando que ele usou o pedido de vista como um veto temporário, já que ele é contra essa proposição, e ele fez esse pedido já há mais de um ano, e muita gente gostaria de ver já essa medida implementada para as próximas eleições. Gostaria de saber como o senhor vê essa questão das doações empresariais para as campanhas políticas, e como se poderia resolver esse problema do pedido de vista que parece que tem sido muito usado pelos ministros do STF, e usado por um período muito longo de tempo. Alexandre, nós temos uma lei orgânica da magistratura, que ainda vigora, é a lei complementar 35, de 14 de março de 79, que proíbe a juiz comentar processo em curso. Então, eu sou proibido pela Lomã de falar sobre um processo em curso pelo Supremo Tribunal Federal, isso significaria uma infração à Lomã, e eu não fico impedido, lamento, mas qualquer outra coisa eu falo. Não, desculpe, não conhecia essa proposição. Bem, gostaria muito de agradecer ao senhor, doutor José Renato Nalini, pela entrevista, foi um grande prazer falar com o senhor. Foi meu, um abraço a todos lá da minha terra, sou jundiaense, vou voltar para lá quando me aposentar, e gosto muito de Jundiaí e de toda a sua gente, a minha gente. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.